Se é o seu desejo, ainda dá tempo de me levar para sua cama, mas fique sabendo que não é só meu corpo que deitará com você. Nossa história estará ali. Cada beijo que demos, cada beijo que deixamos de dar, cada abraço na chegada e na despedida, todos os sorrisos e lágrimas. Não será só sexo, ou será, vai saber. Depois de tantos anos de enganos, tudo pode acontecer. Morda meu pescoço, marque minha alma, diga alto o que sempre esperou por esse momento. Entre dentro de todos os pecados e o caos que levo na alma, esbarre mais uma vez em algum dos meus segredos e mentiras. Tire minhas roupas olhando em meus olhos, puxe a fumaça que sai da minha boca, rebole, rebole bem devagar. Seus gemidos rimam com as batidas do meu coração, suas mãos enroscam em meus cabelos, seguro forte sua cintura e cheiro sua nuca e puxo seus cabelos. Aproveite as duas ou três horas que temos, depois disso a realidade será implacável e provavelmente voltaremos a sermos dois velhos estranhos, mas agora com mais memórias. Será que vale a pena pagar qualquer preço para realizar o nosso louco desejo? Música